Salve galera, salve sobreviventes, beleza? Lorde Brian de volta aqui com o Ark Ascended no mapa Scorched Earth, esse mapa não é de Deus galera, que mapa sinistro, estou sofrendo, sofrendo e não paro de sofrer Episódio passado, tive mais perdas e não consegui achar metal, a gente está aí tentando desesperadamente encontrar metal galera Parece que o metal aqui fica escondido galera, talvez no topo das montanhas, não sei, mas não tem montaria voadora Não consigo ver galera, então vamos dar sequência aí ao nosso episódio É, xeretando aqui na minha casa galera, eu me senti um idiota, por quê? Porque no episódio passado eu queria fazer uma cela de dente de sabre E só não fiz, porque eu não tinha metal para fazer, ela precisa de metal Aí eu fui, viajei para longe para achar metal Acabei não achando metal e perdi meu lobo Depois eu voltei lá, a pé, sozinho para recuperar minhas coisas e morri E aí eu resolvi voltar lá, a pé, com toda a minha escolta, todos esses animais aqui galera Ah, vamos matar esse cara aqui? Vai, 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 ataque, 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 ataque Não atacaram, beleza, pelo menos ele foi embora Então galera, eu voltei lá com todos os meus animais Por muito pouco eu não morri, mas consegui pegar minhas coisas de volta Voltei na volta, acabei perdendo um dente de sabre Mas aí foi para bug mesmo do jogo Também achamos esse filhotinho de lobo Que está crescendo, ele ainda é adolescente, mas ele já está quase adulto E eu já dei um imprint nele Mas ele é nível baixo E aí galera, passando tempo aqui na minha casa Fui organizar as coisas, vi aqui e tal Uma barra de metal não serviria para mim Mas eu esqueci galera, que eu tinha que olhar aqui né E aqui eu tinha 12 barras de metal Olha aí, eu deixei fazendo metal, ainda sobrou uma pepitinha Então vamos pegar essas 12 barras de metal E acho que agora, com mais essa da 13 Vamos ver se eu consigo fazer a cela do dente de sabre Doé de curos Anquilo E dente de sabre galera Não, não deu Não deu Nem assim deu E ainda ficou faltando couro E fibra Nossa senhora Que diabo é isso? Cadê o tanto de couro aí que meus bichos caçaram e pegaram? Então galera, tá faltando fibra Tá faltando couro Está faltando ainda o raio do metal Meu Deus do céu Eu não consigo resolver o meu problema galera Bem, vamos ver se eu acho couro aí nos animais Eu acho que eu já dei Eita, isso é hora de alguém usar furadeira mano Bem Vou pegar fibra aqui Pelo menos essa plantinha aqui, ela é excelente pra fibra Aqui ó Essa aqui não Couro a gente pega mandando os nossos animais caçarem galera E... E é isso Eu já vi que eu vou ter que ir pra uma outra aventura Cada uma pior do que a outra Sei lá, cadê o couro que esses bichos pegaram? Opa, peguei aí ó Seda hein Mais seda Beleza, vamos ver se dá pra fazer a barraca Barraca pra uma situação de emergência total né Aí fibra Areia não quero Areia não quero não Mais fibra Fibra eu consegui um monte Vou aproveitar que tá indo bem Vamos pegar logo fibra pra caramba Que eu tô sempre tendo que pegar fibra Já tô aqui mesmo Aí já bateu a sede galera Olha aí, o cara não aguenta muito tempo hein Mas eu tô do lado da água Muita fibra Muita fibra que a gente conseguiu Vamos lá entregar essa fibra Vou deixar aqui no anquilosauro galera Essas comidinhas Já que ele é um herbívoro Joga fora no chão Areia joga Semente joga Mas ele transfere Eu upei Vamos lá galera Eu vou botar mais fortitude Porque eu já vi Que o bagulho é doido aqui né Mais fortitude aí pra mim Tá aí Fibra Fibra Seda Olha, já tem 12 sedas hein Temos mais Carne podre E Narcótico Vamos ver quantos dá pra fazer mais Fabricar mais um Pouco Pouco Narcoberry E aí galera Vamos lá Pra fabricar Deixa eu ver Pra fabricar A barraca A tenda né Tenda Tá aí A tenda Precisa de couro 50 Olha aí Já não tenho couro Madeira Eu tenho Seda 10 Eu tenho 13 Deu Fibra eu tenho Palha Eu tenho galera Só o couro Eu não sei porquê Eu tô com tão pouco couro Vamos pegar os animais Vamos sair pra matar Tudo que é porcaria Que tem por aí É O lobinho ainda não está O que que ele quer? Deseja receber carinho? Pronto Tá aí Recebeu carinho Já tá aí Com o imprintzinho Acho que Concluído Acho Não sei Vamos ver Deixa eu ver aqui Afinidade 40% Ainda não tá concluído não Galera Vamos lá Comportamento Me siga Vamos caçar Tudo que tem na área E eu vou Com o Morelata Vamos lá Vamos pra lá Caçar Comer logo Pra não ter essa coisa De tô morrendo de fome No meio do caminho Também Desculpa aí o barulho Da furadeira Tem um vizinho aí Usando furadeira E ali na frente Galera Eu já tô vendo aí Um monte de possíveis Alvos Tá Deixa eu ver aqui Tem uns 3 raptores E o dente de sabre É só o que eu tenho agora O Morelata Eu vou botar pra esse Mais estamina E vou no Anquilo Vamos embora Caramba Olha o Anquilo Tá aí Morreu Ó Aqui também No Gerboa Pronto Já era Mataram Gerboa Boa também Aqui nos Insetinhos Mataram Beleza Não pegaram Ali Pegaram Chegaram a pegar Os bichos estão aqui Galera Então vamos lá Tá aqui Os meus 3 raptores E um Dente de sabre Tem um gerboa Aqui fugitivo Ó lá Peguem ele Beleza É assim que a gente Vai conseguindo couro Vamos pra cá Eu não mando caçar Galera O canguru Porque o canguru Acho que não vem couro Vem pelo E o bicho é muito rápido Ele vai acabar fugindo E meus animais vão ir atrás Até o fundo do mundo Acabam perdendo meus animais Então não vou mandar Atacar canguru Mas Morelata Vamos atacar também Olha aí Morelato Atacar esse aqui Mataram Mataram o filhote E esse aqui Eu vou ter que pegar Eu mesmo O couro Meu vinte de couro Temos aí Uma luta Tem animal Perigoso ali na frente O que será Estão lutando Com alguma coisa Ali os Morelato Estão empurrando E vai cair aqui Galera O que é isso aí Que eles estão empurrando Pra cá Parece que mataram Vou subir aqui Acho que aqui Eu nunca subi antes Cadê meu dente de sábio Tá aqui Tem quatro me seguindo Dente de sábio Fica muito pequenininho O visto dessa Opa Tá aí O que que era Um lobo Selvagem Um lobo Um lobo terrível Vamos pegar também Esse Morelato Pra que ferido Vai lá Pegue Pegue ele Deixa eu ver o nível Aqui do Parasauro Dois Pega ele também Se fosse o nível melhor Eu domava Mas não Bora Com isso A gente está conseguindo O couro Deixa eu ver O que eu consegui Aqui Vamos dropar Porcaria Esse bicho aí Até que ele Dropa madeira Eu acho Ele Farma madeira Não é maravilha Mas Pega alguma coisa Todo mundo me seguindo Ok Galera Ali na frente O que é aquilo ali Galera Passou O que é isso aí O que é aquele bicho ali Cara Aquele bicho ali Eu acho que é a primeira vez Que eu estou vendo aquilo ali Que diabo é isso Galera Esse bicho Eu não conheço direito Não Não lembro direito O que é ele Melhor não ir lá Não sei se é muito forte Vamos atacar Vamos atacar esses dois Morelátopos Aqui Mata Matem Mataram Boa Mas Raptor ali Não vai dar tempo de domar Vamos embora Para cima do Raptor Não vai dar tempo de domar Não vai dar tempo de domar Já foi Vai lá Pega então Filhotinho de do Edpure Até ele Até ele Até ele se protege Galera Pronto Foi Pega Pegar Boa Quem upou aqui Foi o meu doed Curos Eu vou botar aqui Para ele Um pouquinho mais De peso Acho que ele está Pegando leve Agora Vamos jogar fora No chão Essas porcarias Todas Aqui Vou ficar com o arco Galera Eu tenho morrido Tanto aí Se eu ficar com o arco Vou deixar no Doed Curos No Morelato Pronto Vamos em frente Bate no Anquilo Aqui tem Forte de água Que beleza Caramba Manqueirinho forte É esse Mano Foi De água Aqui Caraca Metal Meu Deus O que é aquilo ali Estou vendo uma coisa Uma cabeça ali Não sei de que é Vamos ver Ganha de curos Opa galera Uma pedra de metal Ali Naquela montanha Reta Ali Parece Não tenho certeza Bem Vamos tomar cuidado Que a partir daqui Deve começar A aparecer Predador Mas caramba Se eu conseguir Metal ali Galera Ele vai ser Muito bom É metal É metal O que é aquela coisa Voando ali Parece grande Estou com a minha escolta Caramba Que lugar Ali é o que Ave do terror Que parceria Aquela Ave do terror Tomar muito cuidado Abutre Também Tem que tomar Muito cuidado Está cheio De abutre O metal Está bem ali Vamos lá Nossa Metal Metal Não acredito Olha aí Metal Oito Onze Treze Vamos 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 Tem mais Uma ali em cima Pegar tudo Que é metal Que tiver aqui Não vou levar Nem a pedra A pedra Vai jogar no chão Para não ocupar Espaço Peso Quero só o metal Pedra Eu pego do lado Da minha casa Fiquei pesado Vamos lá No morelato Joga a pedra No chão Olhando aí Para a minha saúde Calor Esses Maluquices Climáticas Ver se a minha sede Está baixando Se a minha Fome Está baixando Opa Essa aqui é boa Essa é da boa Eu nunca consegui Tanto metal Na minha vida Galera Eu vou Eu vou botar Um pouquinho Aqui No raptor Separar Metade Aguentou Vou botar No outro raptor Aguentou Também Vambora Porque o morelato Opa Olha aqui Nossa Vambora Já vou botar Aqui em alguém Meu morelato Já está Meio que no limite Dente de sabre Joga fora Joga fora Joga fora Tudo que é Excedente Joga fora Isso Joga fora A lança Só que não Porque a gente Veio buscar Isso aqui Também Deixa eu ver Como é que ele ficou Ficou bem De peso Vou pegar mais Nossa galera É muito metal Que tem aqui Agora eu vou resolver Meu problema de metal Por um tempo Aí vai dar Vai dar para tentar Domar o rex Tentar fazer a cela Do rex Se é que eu já cheguei No nível Eu acho que ainda Não cheguei no nível Opa Calorzão Bateu Calorzão Estou com excesso De peso De peso E calorzão Vou jogar fora A pedra Temos um raptor Aqui Esse raptor Aqui Está com metal Tem um raptor Que está sem metal Galera Talvez seja Esse Esse está com metal Também está Com metal Esse aqui Esse é o meu Morelato Bom Tirei o morelato Dali Facilitar a minha vida Esse raptor Aqui Já está Com metal Ai caramba Esse do meio Também já está E esse terceiro Aqui Não Então beleza Esse aí Vai receber Uma parcela 45 Peso dele Ficou legal Dá até Para botar Um pouquinho Mais Pronto Agora o peso Dele ficou Meio mais ou menos Esse aqui Ó Ó galera Comecei a levar Dano De calor Está na hora De terminar Logo o serviço Vambora Ó minha sede Ainda bem Ainda bem Que eu trouxe O morelato Vamos beber Água dele Tá aí Galera Bebi água Do morelato Vou botar Mais 18 Aqui no Seed Vambora Galera Para casa Eu já sei Onde que eu arrumo Metal Tem mais ali Mas eu também Não vou conseguir Transportar tudo Vambora Veio uma chuva Melhorou até A temperatura Vambora Vamos direto Para casa Consegui couro Consegui metal Consegui tudo E nem precisei Me afastar tanto Galera Dessa vez Eu dei sorte Vamos atacar Esse morelato Pô Aqui Que ele está sozinho Vai ser fácil Oi Mataram Vamos matar O filhote dele Mataram O filhote dele Também Triste Mas o mundo É assim Já estou ficando Com o coração Duro Nesse jogo Vambora Todo mundo Veio atrás De mim Beleza Para baixo Todo santo Ajuda Galera Acabou Estamina Não Beleza Está recuperando Não é aquela Tempestade Que acaba Estamina Só fui conferir Se eu estava gravando Porque se eu não Estivesse gravando Ia ser Uma Tragédia E ali Já está O acesso A água Vambora Não está Longe Da minha casa Essa fonte De metal Eu sei Chegar aqui De novo Gravei Não tem problema Sensacional Eu ter encontrado Isso hoje O melhor Episódio Galera Esse é o episódio Que eu dei Dez passos Para frente Não perdi Ninguém Não vou falar Isso agora Mas não perdi Ninguém Consegui Couro E o principal Consegui Não só Metal Para agora Como se eu Precisar de mais Metal Eu acho Que é só Voltar aqui Que É Eu deixei Algumas minas Lá Eu só não tenho Certeza se as minas Respawnam Se eu não me engano Tem arco Mapa Que a mina Não volta Minerou Minerou E acabou Acho que tem Mapa Que é assim Não sei Como é Que é esse Espero Que volte Bora E olha O que Já tem Ali Pertinho Da minha Casa Ainda Não tinha Visto Isso Uma ave Do terror Galera Duas Já me viu Vem duas Aí ferrou Bora Será que eu falei Cedo demais Que eu não perdi Bicho nenhum Uma ave Do terror Já morreu Morreu as duas Excelente Bem Opa Mais uma ave Do terror apareceu ali Vamos ver Ah Não Não Olha como é Que o arco É Sacana Tudo isso Que eu tava fazendo Era pra botar Sela No dente De sabre Quem é Que morre O dente De sabre É o único Que morreu E já No finalzinho Galera Eu já tava Indo embora Eu já tava De frente Pra minha Casa Num lugar Que nunca Tinha Spawnado A ave Do terror Então Não vai ser Ainda Dessa vez Que eu vou Montar No dente De sabre Um dente De sabre Meu Tá aqui Ah Tal da Megera Maligna Sei lá Galera Não Mas tem um Que tá debaixo Da terra O arco Me roubou E agora O segundo Morreu Então Só lamento Só me sobraram Três raptores Agora De escolta Mas eu tô Com metal Com metal Pelo menos Ah Meu Deus O metal Do O metal Meu Deus Cada um Tava transportando Sua cota De metal Esse que é o problema Vamos lá Vou botar o metal Logo aqui Na fornalha Não vale não Galera Que jogo É esse Cara Esse jogo É muito Do mal Sério Mesmo Esse jogo Tem que ser Benzido Pelo Papa O Papa Tem que Benzer Esse jogo Ele não foi Feito por Deus Não Tá Não foi Feito por Pessoas Boas Com certeza Pega Pega aqui O couro Também Pega também Isso Vamos lá Galera Pelo menos Eu garantir Uma parcela De metal Galera Essa mortezinha No final Diz tudo O que é o arque Sabe assim É aquela Mortezinha Que já Tava acabando Já tava tudo Acabado Já Tipo Pintou uma Última ave Do terror Já no último Momento Já chegando Em casa E aí ela vai E mata Justamente O animal Que eu queria Fazer A cela E montar Nele É assim É revoltante É impressionante Assim Parece que é desenhado Né galera Pra acontecer Desse jeito Impressionante E de quebra Ainda perdi Um pouco Aí da Vamos acender Essa bagulha Já vou deixar Fazendo metal De quebra Ainda perco Aí Vou montar No lobo Que o lobo Acho que agora Você ficou adulto Não Ainda não Ficou adulto Galera Não Ficou adulto Eu ainda não Posso montar Nele Deixa eu ver Se eu acho Aí O raio Da bolsinha Do Do Seed Não tô vendo Nada Seja lá O que o Seed Tinha Eu acho Que eu perdi Não tô vendo Bolsa Não tô vendo Nada Acho que foi Aqui Que ele morreu Sei lá Se foi Terra firme Eu já tava Indo pra casa Já E a gente foi Atacado pelas Costas E a ave Terrou Levou O meu Seed Eu só tô Com três Escoltas Agora Galera A gente viu Que a escolta Em grupo Tem que tá Tancando Então eu preciso Sair pra domar Mais Mas isso Eu vou deixar Pro próximo Episódio Esse Eu já considero Isso aqui Uma vitória Mesmo o arco Tendo me tirado No final Me deu um golpe No final Pelo menos Esse lobo Vai ficar adulto Eu vou conseguir Montar nele E aí Eu vou conseguir Domar alguma coisa Enquanto isso Aqui Já tenho Material pra fazer Sela Já tem muito Metal ali E aqui Galera Eu consegui Bastante couro 155 Nem é tão Bastante Assim Eu achei Que eu tinha Conseguido Mais Não consegui Tanto Quanto eu Imaginei Olha aí Vou pegar aqui As narco Berries Vamos jogar Fora O excedente Aí Caramba Não é possível Joga fora Cuidar das coisas Aqui Carne podre Eu quero Carne podre Também quero E é só O que sobrou Galera Não restou Muita coisa Mesmo Não Olha aí Nosso lobo Terrível Carne podre Vamos botar Mais carne Aqui Para ele Ele ainda Não terminou De crescer Vamos botar Mais carne Para ele Tirar daqui Pronto Agora ele Está com Bastante carne Vou garantir O crescimento Dele Cadê o Doed Curus Doed Curus Tem alguma Coisa Dentro dele Doed Curus O pô Então Vou botar Aqui Peso Estamina Peso Estamina É isso Vou botar Uma comidinha Aqui Para o Doed Curus Também Ele também É filho de Deus Aí Guardar as coisas Aqui Aqui dentro Estou com calor Porque o clima Está quente Mesmo E Está Ceso ali O forno Da calor De morrer Aqui fora Está mais gostoso Que lá dentro Incrível E para finalizar Vamos Pegar umas pedrinhas Aqui Doed Curus Excelente De pegar pedra Com ele Pedra O que não falta Pegar pedra Com ele É muito bom Muito tranquilo Mas aí Ele ficou pesado Exagerei Ele não é Nível alto Vamos tirar De dentro dele Vamos jogar fora A areia A areia pesa Já deu para Andar um pouquinho Com ele Essa função Dele de rolar É uma das melhores Coisas que ele tem A gente Bota aqui Peguei bastante Pedra Até dá para fazer Minha casa Ficar de pedra Galera Agora Agora está Tranquilo O acesso A pedra Está fácil Eu só ainda Não fiz a obra Galera Porque eu Eu não estou Jogando sem gravar Eu estou gravando Tudo que eu estou Fazendo Então Eu acho que um Vídeo eu Construindo a casa Acho que vai ser Chato Então eu fico Evitando e adiando E aí eu fico Fazendo as aventuras Mas a A casa de pedra Preciso botar Isso aqui De pedra Inclusive Aqui está Bem Detonado Bem galera Muito obrigado Por terem assistido Não se esqueçam De deixar Aquele like Um grande abraço Amigos Até a próxima E valeu Fui